O que é o sabão em pó que a senhora usa? Eu uso o homo. E por que o homo? Ah, porque o homo rende muito mais do que os outros sabões em pó. Com uma quantidade de homo suficiente, eu lavo toda a roupa da minha casa. Enquanto que usando um outro sabão, eu preciso de muito mais sabão. A senhora já fez essa comparação? Já, já fiz. O homo, apesar de ser um pouquinho mais caro, ele me dá um rendimento muito melhor, que no fim acaba compensando o preço. Fique com o homo, que dá o branco que sua família merece. E rende muito mais. Entra ano, sai ano. Você tem aqui um companheiro de muitas alegrias. Velho Barreiro. A qualidade que não muda. O sabor incomparável. O seu melhor aperitivo. Velho Barreiro. Até a garrafa é coisa fina. Olha, eu não abro mão disso por nada nesse mundo. Sentar com os amigos, beber uma cervejinha e jogar a conversa fora. Vai nessa? Senta aí, toma uma com a gente. Mas de repente você tá afim de ficar na sua, né? Bom, então a sua. Porque mesmo assim, pelo menos alguma coisa a gente tem em comum. Free, menos alcatrão, menos nicotina. Uma simples questão de bom senso. Você espera que 86 seja repleto de paz e fraternidade. Nós também. Qual é o sabão em pó que a senhora usa? Eu uso o homo. E por que o homo? Ah, porque o homo rende muito mais do que os outros sabões em pó. Com uma quantidade de homo suficiente, eu lavo toda a roupa da minha casa. Enquanto que usando um outro sabão, eu preciso de muito mais sabão. A senhora já fez essa comparação? Ah, já fiz. O homo, apesar de ser um pouquinho mais caro, ele me dá um rendimento muito melhor que no fim acaba compensando o preço. Fique com o homo, que dá o branco que sua família merece. E rende muito mais. Entra ano, sai ano, você tem aqui um companheiro de muitas alegrias. Velho Barreiro. A qualidade que não muda. O sabor incomparável. O seu melhor aperitivo. Velho Barreiro. Até a garrafa é coisa fina. Sai dessa. Saia de férias com a Vaspe. Amanhã, a música popular brasileira e seus maiores destaques. Os intérpretes que fizeram sucesso em 85. Milton Nascimento. Elba Ramalho. Para Lamas do Sucesso. Fafá de Belém. Marina. Gilberto Gil. Blitz. Gal Costa. Roberto Carlos. Globo de Ouro. Especial. Amanhã. Depois de Rock Santeiro. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. O que pinta de quente, pinta na tela da gente.